Ministério Público Federal alerta governo para inconstitucionalidade de lei que prevê defesa paga pelos cofres públicos para ex-gestores acusados de irregularidade. O Procurador-Chefe do Acre, Anselme Henrique Cordeiro Lopes, chamou a atenção do governo para a faceta contida no projeto de lei que atenta contra o princípio da impensualidade. Ou seja, é um princípio que norteia a administração pública, no sentido de que ela atue na defesa dos interesses públicos e não de seus agentes ou de terceiros. A reportagem é de Adairso Oliveira e você vai acompanhar agora. Veja. Edvaldo Souza, no último dia de sessão, os deputados aprovaram um projeto que tem o seguinte teor. Se um ex-gestor, ou mesmo o atual gestor, estiver respondendo o processo na Justiça, o Estado agora vai bancar as custas desse processo. Enquanto mesmo que ele recorra no Superior, no Supremo Tribunal, o Estado vai custear todas as despesas da pessoa. Só que aí não é só com advogado. O projeto fala também que se você precisar de um contador, de um médico, de um engenheiro para fazer essa assessoria na defesa, o Estado também vai bancar. A Procuradoria da República não gostou muito do projeto e já mandou um recado ao governador Bill Marques que se ele sancionar a lei, vai entrar como uma ação de inconstitucionalidade. Para os procuradores é um absurdo essa lei. Em muitos casos, o ex-gestor, ou mesmo o atual gestor, está respondendo o processo por improbidade administrativa ou por desvio de recursos. O Estado estava sendo vítima dele e agora a própria vítima vai bancar esse gestor. Vejamos os casos, por exemplo, dos ex-secretários do Orlé e Cameli, que eles respondem vários processos até hoje por improbidade administrativa e desvio de recursos em várias obras. Hoje essas pessoas não precisariam mais pagar os seus advogados. O Estado ia fazer esse tipo de serviço. Os procuradores acreditam que essa é uma forma até de autodefesa dos atuais secretários e até mesmo do atual governador para futuros processos. Por isso eles não vão aceitar, vão entrar como ação de inconstitucionalidade, porque, segundo eles, a comunidade mais pobre, quando precisa ser defendida, não consegue um advogado. Vai na defensoria pública e você já sabe o trabalho, a fila que tem que inventar para conseguir um advogado público. E não é justo agora que os ex-gestores que tiveram alto salário e que de repente fizeram algum tipo de prejuízo ao Estado, agora vão ter que, o próprio Estado, bancar essa defesa. Como a procuradoria não aceita, vai esperar apenas que o governo sancione a lei para entrar como ação na justiça. Veja a entrevista que eu fiz agora há pouco com o procurador. Se isso ocorrer, que eu espero que não ocorra, iremos representar o Procurador-Geral da República para que, dentro de sua atribuição constitucional, ele ajuize a devida ação direta de inconstitucionalidade contra a lei perante o Supremo Tribunal Federal. Você acha que é uma contramão, hoje, a gente olhando na sociedade, o Estado pagar a defesa de, às vezes, uma acusação que foi feita pelo próprio Estado? Justamente, o Estado, o poder público, nesse caso, ele é lesado, ele sofre um desfalque e, além de sofrer esse desfalque, ele vai ter que curtear a defesa de quem o desfalcou. Isso é um absurdo, é uma imoralidade. Eu creio que há outras áreas prioritárias que merecem os recursos públicos, que não é essa a defesa desses agentes, que, inclusive, causa uma grande contradição na sociedade. Quem tem poucos recursos, quem é pobre, não consegue sequer ter acesso à defesa técnica de advogado. Quem está sendo acusado por corrupção contra o próprio poder público, não só tem uma defesa técnica, advogados muito caros, advogados tecnicamente muito bons, e também tem todos esses custos pagos pelo poder público. E não só esses custos, mas também outros acessórios, perícia, contador, enfim, eu acho que existem outras matérias, outras despesas mais prioritárias para o Estado, para o poder público do que isso. Obrigado. 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 Obrigado.